É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ela falou que queria prazer, me liga de madrugada Quando eu cheguei lá ela disse que tá gripada Porra, para de graça, porra, para de graça Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei a vontade de fuder com a tua raba Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei a vontade de fuder com a tua raba Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fudei com a cabuceta no fervo de 19 Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fudei com a cabuceta no fervo de 19 Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fudei com a cabuceta no fervo de 19 Cuidado novinha, vem com quem tu se envolve Cuidado novinha, vem com quem tu se envolve Não beija qualquer um, olha o Covid-19 Não beija qualquer um, olha o Covid-19 Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei é a vontade de fuder com a tua raba Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei é a vontade de fuder com a tua raba Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fui degradado, cê tá no Covid-19 Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fui degradado, cê tá no Covid-19 Ela falou que queria prazer, me liga de madrugada Quando eu cheguei lá, ela disse que tá gripada Porra, para de graça, porra, para de graça Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei é a vontade de fuder com a tua raba Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fui degradado, cê tá no Covid-19 Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fui degradado, cê tá no Covid-19 Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei é a vontade de fuder com a tua raba Coronavírus não mata, coronavírus não mata O que matei é a vontade de fuder com a tua raba Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fui degradado, cê tá no Covid-19 Ela quer um sexo forte, quer um sexo forte Eu fui degradado, cê tá no Covid-19 R.B.G. R.B.G. Manda pra ela, teu puto